E ó, esse negócio aí de curso online, produto digital, isso daí não vira mais, você tá condenado a acabar, tá com os dias contados. Se você andou ouvindo alguma coisa do tipo, esse conteúdo é pra você. Olá, olá! Por aqui Eduardo Gula, do saladeaula.online. Seja muito bem-vindo aí, nosso primeiro conteúdo de 2019, olha só, hein? Fazia tempo que eu não tava por aqui produzindo conteúdo novo em vídeo. Mas ó, não tô parado não, viu? Nesse meio tempo, todo o nosso site foi reformulado, todas as thumbs dos vídeos foram refeitos, todo um redirecionamento, o estilo de conteúdo foi repensado. E só posso te falar uma coisa, pra 2019 você vai ter muita coisa nova, você vai ter conteúdo periódico, já tem curso saindo do forno, então ó, fica aí. Ah, e a gente vai ter live também periódica, viu? Aguarda aí que logo mais a gente já começa nesse cronograma. E antes de eu entrar no conteúdo desse episódio, se você ainda não tá inscrito no canal aqui, se inscreve, clica no botão de inscrição, ativa o sininho, e isso vai garantir que o YouTube te avise a cada novo conteúdo em vídeo. Joia? Vamos lá pro episódio de hoje. Eu participo de um grupo de produtores de conteúdo de informação, de produtos digitais, e surgiu um comentário lá no grupo, trazido por uma das nossas amigas, e como regresso de 2019 agora eu quis te trazer esse tema. Por quê? Pode ser que você já ouviu falar a respeito disso e talvez tá um pouco preocupado, ou tá um pouco temeroso, tá? É o seguinte, o comentário foi mais ou menos do tipo, essa questão de produtos digitais, isso aí tá condenado, isso daí daqui pra frente não vai ser mais como tá sendo não, porque as vendas vão cair, o que tá funcionando não vai mais funcionar, porque lá nos Estados Unidos a coisa já mudou totalmente, e tá vindo coisa nova e vai ter que mudar. E caso você tenha ouvido alguma coisa similar, antes de mais nada, calma, respira, fica tranquilo. E eu te falo pra você ficar calmo por alguns bons motivos, eu vou te citar alguns. Eu terminei a minha especialização em inovação em gestão em AD, que eu fiz aqui na USP, já há cerca de dois anos e pouco, dois anos e meio mais ou menos, se eu não me engano, e desde lá eu venho acompanhando com muito carinho essa questão do ensino à distância no Brasil. E eu posso te dizer que eu não vejo essa coisa tão iminente assim, de ruptura, de final, dessa questão de produtos digitais. Então se você ainda está começando a produzir seu curso online, se você quer começar a produzir, talvez você só tá planejando, tá pensando a respeito, fica tranquilo, segue, segue adiante. O crescimento da EAD de maneira geral, tanto cursos livres quanto conteúdos de graduação, é algo extremamente grande. Hoje nós temos as matrículas, por exemplo, pra cursos em EAD na graduação, crescendo na ordem de 12%, 13% ao ano as matrículas, enquanto cursos presenciais crescem na ordem de 3%. Então olha como que tá a proporção de crescimento muito maior de EAD. E eu te dou um outro motivo, nós estamos num país gigante. Nós temos aproximadamente 209 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então imagina o tamanho desse mercado potencial que você pode atingir com seus produtos de informação, com seu curso online. mesmo aqui se eu pensar no estado de São Paulo, que é onde eu estou inserido, né? Eu moro em Ribeirão Preto. O estado de São Paulo, ele tem uma quantidade de habitantes maior do que vários países aqui da América do Sul juntos. Então, em termos de mercado, eu não vejo essa ruptura, essa chance de ter a possibilidade de parar a venda de cursos online, de e-books num futuro tão imediato. Segue adiante com a sua ideia de produzir seu curso online. Então, essa quantidade de público de mercado tira por terra qualquer chance de esgotamento de possibilidade de venda. Porque tem muitas pessoas ainda que estão possíveis de serem atingidas pelo curso online, por um e-book e por uma série de produtos. Tem uma infinidade de pessoas que querem produtos de informação pra estudar, pra se capacitar, pra se aperfeiçoar. Então, se você está pensando em fazer o seu produto digital, fazer o seu curso, fazer o seu e-book, fique tranquilo. O mercado está em franca ascensão. Em relação às ferramentas, as ferramentas naturalmente vão mudando. Houve um tempo em que as ferramentas usadas pra divulgação de cursos era carta, depois foi telefone, passou pro computador. E no computador começou com o e-mail, foi pro Facebook, WhatsApp. As ferramentas mudam. Então, desde já, se você pensa em produzir o seu curso online, seu produto digital, seu e-book, ou se você já está produzindo e, de repente, ouviu algo do tipo, eu quis justamente te trazer esse tema pra te falar o seguinte. Calma! Segue o jogo, segue produzindo, vai tranquilo. Eu não vejo num futuro próximo, não vejo chance de mercado de cursos acabar. O que pode ocorrer é ter alguma mudança. Como tudo muda? Como tudo muda. Mas não vejo essa chance de, num curto prazo, talvez nem num médio prazo, esse mercado de cursos online se extinguir. Mesmo porque ele já vinha crescendo há mais de uma década. E a gente tá vivenciando, talvez, o quê? Essa onda de cursos online, de produtos digitais, ela tá começando a crescer. E agora é um momento propício pra você ir atrás de criar o seu curso online, criar o seu e-book e colocar no mercado. Tem muito espaço pra você divulgar o seu conhecimento e ganhar dinheiro e ter rendimento em cima disso. Fiz questão de trazer essa informação caso você tenha ouvido algum do tipo. Fica tranquilo, segue teu caminho. Antes de finalizar, aproveito pra te fazer uma divulgação. Eu vou liberar aqui uma série de conteúdos pra você que quer produzir o seu curso online. Seu produto digital em geral, mas principalmente o seu curso online. Eu vou falar sobre equipamentos, vou falar sobre mercado, vou falar sobre o público, uma série de coisas, tá? Vou ser, tô estimando aí, seis episódios. E a ideia é que sejam seis conteúdos em vídeo. E cada conteúdo vai ter um e-book de apoio. E detalhe, um conteúdo grátis pra você. Que é justamente pra você se capacitar e dar o primeiro passo pra você criar o seu curso online, tirar ele do papel. Começar a caminhar e pôr ele pra acontecer. E pra você ficar sabendo dessa série, pra você ficar sabendo desse primeiro episódio da série e acompanhar gratuitamente, se inscreve na comunidade VIP. É saladeaula.online.com Assim que o primeiro episódio estiver liberado, eu te aviso e você vai poder acessar. Certo? Obrigado então pela sua presença aqui, obrigado pelo seu tempo desprendendo a atenção comigo. E a gente se vê no próximo episódio. E a gente se vê no próximo episódio.